Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês um vídeo abrindo 50 caixas no CSGO e 500 dólares mais 500 bonus points no CSGO.net. Minha meta, ganhar uma faquinha no CSGO.net e uma faquinha no CSGO, se Deus quiser. Então vamos que vamos, se você é novo no canal, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos aqui no CSGO.net, como eu já disse, com 500 dólares e 503 bonus points. E se você quiser depositar aqui no site, não se esqueça, utilize meu cupom promocional. Como é que faz pra entrar no site? Entra pelo link que tá na descrição pra você não entrar em site fake, ok? Aí você entrando no site, você clica aqui no verdinho e utiliza meu novo cupom promocional, SAULO65. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Se você depositar 10 dólares, você ganha 2,50. Se você depositar 100 dólares, você ganha 25. É, tá bom. Aí você clica aqui em recarga de salto, se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoins. Se você quiser depositar por boleto, que pros brasileiros é um pouco melhor, você clica em via G2AP, clica em boleto, utiliza o cupom do SAULO e no montante você coloca o valor que você quer depositar. Ah, lembrando, se você quiser participar do sorteio mensal, que, mano, esse mês é uma fucking baioneta de 1.700 reais, é uma baioneta Tiger Tooth. É só você utilizar o cupom do SAULO, no caso SAULO65, aí vai aparecer, depois que você usar, ao invés de valor do bônus 25%, vai aparecer o código promocional já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID, e que o código promocional já foi usado e manda no formulário. Esse aqui é o formulário, você pode usar todos esses cupons, quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. É desde o cupom SAULO51 até o cupom SAULO65, aí você preenche ele, o formulário tá na descrição, e concorre a essa linda faca. Você utilizando esses cupons, você não só participa do sorteio desse mês, como dos próximos meses também. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente, com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Vamos começar aqui no CSGO.net, porque aqui a gente vai fazer uma abertura um tanto quanto rápido. Ó, 500 bônus points. Como é que a gente já faz? A gente já chega aqui, ó, 5 vezes a caixa do... Opa, o headset tá uma desgraça de alto. Baixa isso, baixa isso, pronto. Ih, veio a Fire Serp... Duas Fire Serpents! Ah, moleque! Nossa, que prof... Ah, aqui não foi muito bom, não. Mas essas duas Fire Serpents salvaram demais. Vou guardar as duas, né? Porque nós não é bobo nem nada. Temos 44 bônus points ainda. Ai, pra cima, molecote. Dá pra abrir uma do device e a gente guarda pra abrir mais uma do device daqui a pouco. Tomara que venha, sei lá, uma Kramit Doppler, uma Pandorinha. Não. Veio uma Mac 10 Nuclear Garden de dois dólares. Como muitos de vocês me pedem pra abrir a caixa do Pedrinho, eu vou abrir só 10 do Pedrinho. Que eu gosto do Pedrinho também. Eu acho que o Pedrinho encara gente boa e tem faquinha na caixa do Pedrinho. Então vamos que vamos. Pedrinho, por favor, não me decepciona não. Uh, veio uma Onitaíge e uma Zimov. Deu bom, deu bom. 55, 44. Pedrinho aguarde demais, meu parceiro. Vamos vender aqui, vamos guardar a Onitaíge. E vamos guardar a Zimov também, né? Porque Profit se guarda. Tudo que é Profit a gente guarda e depois coloca no contrato, né? Porque a gente é meio doido da cabeça. Vamos abrir mais 10. Por que o bagulho é louco? Uh, o que a galera tá falando? Ah, eu tô gravando... Nossa, para. Eita. Quase que veio a faca, mano. Eu tô gravando esse vídeo em live. Para quem não conhece, twitch.tv barra saldo. Eu faço lives lá direto. E a galera tá assistindo a íntegra. Tipo, os erros de gravação, rapaz. Então se você quiser assistir os vídeos aí em primeira mão, me segue lá, twitch.tv barra saldo. Tá, tamo com 520 dólares ainda. Vamos abrir. Vai, vai. Vai, foi. Uh, três caixas de faca. Quero nem ver, quero nem ver. Eu vou olhar para o segundo monitor aqui. Quero ver o que a galera tá falando. Deu bom ou deu ruim, galera? Deu bom ou deu ruim? Eu não tô vendo o que que veio. Ai, meu Deus. Deu bom, galera? Deu bom ou deu ruim? Fala, fala logo. Deu bom, deu bom. Uh, caramba de Tiger Tuff. Você. Ah, deu bom demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar. Essa Tiger Tuff eu não vou vender ela, não. Eu vou ficar com ela, porque... Porra. Vamos abrir. Vamos abrir a minha, né, mano? Eu provei que o Pedrinho é bom. Agora eu preciso provar que eu sou bom também. Eu sou tão bom quanto o Pedrinho. Então vamos lá. Me dá, sei lá, uma Poseidon. Uma Poseidonzinha. Humilde. Uh. Boa. Uma Zimov e uma Headline. Boa, viu? Eu também sou bom. Agora estamos com 28 bonus points. Dá para abrir mais uma caixa do Device. Mais um minho do Device. Tomara que venha uma HAL. Acho que veio a HAL. Sei lá o que eu faço. É. Hum, não veio a HAL. Veio uma Hospitorc. Podia passar para Fire Service, mas não vai. Tá. Entendi. E agora eu vou fazer um contrato. Mano, peraí. Quantos dólares que eu estou aqui no inventário? Mano, eu estou com 1.234 dólares. Estou num profite absurdo. Por que eu vou fazer isso? Ah, eu não quero ver. Não quero ver. Uh. 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 Tá. Estamos com 288 dólares. Deixa eu ver. Eu vou abrir então a... Três caixas Magic. As Magic foram. Podia vir uma... Poseidon. Eu estou querendo a Poseidon, mano. Ela está valorizando demais. Poseidon! Uhul! 300 dólares, papito! Uhul! Uhul! Meu parceiro, vou guardar ela. Vou guardar a Tiger Tube e a Poseidon. Não vou vendê-las. Você é louco. O que deu ruim nessa caixa? Vamos vender. Vamos abrir, sei lá. O quê? Hum... Dá para abrir quatro minhas aqui? Como quem não quer nada? Pou! Uma... Ok, vamos fazer um contrato. E o que vier aqui, eu fico. Parei por aqui, que saí ainda um pouquinho no lucro, então. Né? Isso aqui é uma porcaria! A pesquisa gerou o seguinte resultado. Estou falando isso aqui. Galera, aqui no CSGO.net, lucramos 300 dólares. Somando tudo, ganhamos 741. Eu podia ter saído com 1.000, 1.300 quase, né? Mas não saí. Então agora, vamos tentar a mesma sorte que a gente teve no CSGO.net aqui dentro da Valve. Tomara que dê bom. Finalizando o pedido. A Valve está meio lenta hoje. A Valve não, a Steam. Eu acho que eu vou ter que gravar essa parte do vídeo um pouco mais tarde. Porque, ó, está finalizando o pedido. É a segunda vez, já que eu tento comprar. E não está indo. A finalização... Ah, vou esperar a Steam voltar. Ah, não. Foi. Autorizar. Vamos que vamos. É só ameaçar bem mais tarde que o Gabe fala. Não, 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 não. Eu quero meu dinheiro. E já foi a primeira. Deu ruim de primeira. Vamos para a segunda. Bagulho é louco. Fã clube do Saulão reina. Vem para o Atos você também. Ah, gode demais. Um abraço para a galera do fã clube do Saulão lá no Instagram. Eles chegaram a 500 seguidores. E, mano, muito da hora a página dele. Ele está gerando um conteúdo da hora em cima do Saulão. E super aprovado. Vamos lá. Vamos continuar abrindo as caixinhas. De novo. Mano, quero nem ver. Que modo quero nem ver. Foi. Pou. Quero nem ver. Para quem não assistiu o vídeo, a última vez que eu abri 310 caixas aqui na Valve, veio uma Talon Tiger Tooth com float 0.009. Acho que é bonito, viu? Pelo pau, eu tentei de dorar. Caralho! Nice, mano! Eu acho muito difícil o Gabe me dar uma faca hoje. Porque, sei lá, ele já me deu uma de presente esses tempos, tá ligado? Então, tipo, ele não sai distribuindo faca. Ufa, passou o item vermelho. Ele não sai distribuindo faca para a galera o tempo todo. Ele é um desgraçado. Bora lá, mais uma. Vem faquinha, vem faquinha. Ah, não quero nem ver, mano. Quero nem ver. Pum. Aí, rapaziada. Qual chave? Abre a caixa 15 com a chave 5. Demorou. Chave 5 com a caixa 15. 16, 15. Bora. Eu vou abrir essas últimas aí no modo que eu nem quero ver. Depois eu vou ter que comprar mais. E a gente abre no modo normal. Promessa. Se vier faca, eu sorteio uma faca para a galera na live. Se vier faca hoje, eu sorteio uma faca para vocês. Não garanto que eu sorteio a faca aqui e eu ganhar. Porque, né? Vai que vem uma blue jam no bagulho aí. Não dá para sortear, não. Para na cá, pelo menos. Mas se vier faca, eu sorteio para a galera uma faca. Ora, vem faquinha, tá? Vem faquinha, então, que é para ajudar os inscritos. Isso. Está difícil. Está com mais Rambo que o próprio Rambo. Real, mano. Só vê. Rambo agora. Rambo é Rambo. Vai vir Rambo agora. Pô. Não. Nice. Essa casinha aqui é bonita, pelo menos. Minimal Year, Float 012. Bonita, bonita. Ó, todas essas skins aqui que estão vindo, que são mais ou menos, que são inferiores, digamos assim. Eu vou distribuir aí nos comentários, demorou? É só você deixar um comentário legal com o seu trade link do lado que eu vou passar distribuindo essas skins todas que eu não for ficar para mim. Porque, né? Peraí que montar. Ó, mais uma cá. Legal. Peraí que eu vou passar para mim, pessoal. Vontade de chorar. 500 reais. Ó, interessante, hein? Isso daqui é bonito. É bonitinho. Últimas 10 caixas. Duas caixas apenas. Ai, meu Deus do céu. O Gabe só me ferra, mano. Para eu ganhar uma faca, eu tenho que abrir 5 mil caixas. Aí eu ganho uma faca, tá ligado? Se vier faca na última caixa, eu pulo na piscina agora. Pulo na piscina agora, volto e faço live molhado. Não deu certo. É isso, isso que dá colocar o dinheiro na válvula. Tem que fazer uma última loucura para recuperar essa grana, senão já era, tá ligado? Vamos abrir uma dessa e uma do QNS. Deu mal. E uma dele. Deu mal. Mano, eu vou guardar a Tiger Turf para mim e vou fazer um contrato com a Poseidon. É. Vou ficando por aqui. Não deu muito bom hoje não, como sempre. Mas é isso, rapaziada, que sirva de aprendizado para vocês. Lembrando que CSGO.net é bem melhor do que a Valve. Então, se você for, não estou falando para você colocar dinheiro. Mas se você for colocar dinheiro ou na Valve ou no CSGO.net, coloca no CSGO.net que o lucro é um pouco maior, pelo menos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Infelizmente, hoje não deu tão bom. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Eu vou indo nessa. Um beijão e fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.